O simulador é muito complexo, mas ele tem todos os comandos, pedal chips, regulagem de pedal, freio, você tem ada, controle de tração, bloqueio de frenagem, tudo que o Fórmula 1 tem. A diferença é que não dá para colocar tudo no mesmo tempo, no primeiro contato. Então a gente deixa o carro de uma maneira mais leve, mais básica, mas mesmo assim você tem muita adrenalina, você tem muita emoção ao que é o simulador. Então para quem gosta e conhece um pouco de velocidade, se assemelha muito, é um tal real. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho